Quem é que não gosta de uma boa massagem? Nas mãos certas, ela relaxa e causa a sensação de bem-estar. É uma delícia, o nome diz tudo, né? É muito relaxante, a gente sai daqui e vai para outro local e é muito gostoso. Se é bom para quem recebe, também é ótimo para quem faz a massagem. Essa é uma profissão que pode ser bem lucrativa. A renda, normalmente, de R$ 1.800 até R$ 8.000, a gente consegue conseguir, né? Uma renda extra. E muita gente busca no curso de massagista uma nova oportunidade. A Virgínia mesmo trabalhava em uma área bem diferente, na área de confecção, e optou pelo curso. Por que, Virgínia? Porque eu desde pequena me interessei para essa parte. Agora que eu tive a oportunidade de fazer, estou fazendo. Sebastião, além de receber a massagem, também é aluno. Ele trabalha como cozinheiro e pretende ganhar uma renda extra fazendo massagens a domicílio. Hoje eu estou aprendendo, estou gostando e vou fazer o curso e vou aprender. O curso de Massoterapeuta do Senac tem duração de três meses e custa R$ 1.900. A professora orienta que um bom profissional precisa entender tudo sobre o corpo humano. A gente aprende a estrutura anatômica como um todo, mas também para onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que direcionar as minhas manobras, justamente para não provocar essa flacidez. Além de causar relaxamento e bem-estar, a massagem pode trazer inúmeros benefícios. Entre eles, o controle do estresse e da ansiedade, alívio da tensão e dores musculares, pode melhorar a circulação sanguínea e a pressão arterial, e até uma boa noite de sono para pacientes que sofrem com insônia. Nesse outro curso, realizado em Instituto Particular de Goiânia, o foco é a massagem estética. Os alunos aprendem a usar a pantala, esse objeto que imita o movimento das mãos. É um acessório anatômico, que tem por finalidade ativação de circulação, melhora do contorno corporal. Aqui, a maior parte das alunas já trabalha na área e está em busca de aprimoramento. A gente tem que estar sempre atualizado, tem que aprender, tem que ter novidades, e o curso de pantalas é um curso que eu não tinha, e estou aqui aprendendo para levar novidade para as clientes, é importante. Esse é um curso rápido de apenas três dias, custa 600 reais e a pessoa sai com certificado. Hoje a procura é muito grande, mulheres, o mercado masculino também crescendo bastante, então elas conseguem sair do curso já prontas para começar a atuar.